Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer a receita aqui de um pão delicioso, que não vai precisar você sovar, simples, fácil, delicioso e feito no liquidificador. Para essa receita você vai precisar de um ovo, você vai precisar de um sachê de 10 gramas de fermento biológico, vai precisar de uma pitada de sal, meia xícara de óleo, duas colheres de sopa de açúcar e três xícaras e meia de farinha de trigo. Essa é a nossa receita, nós vamos colocar aqui no nosso liquidificador o nosso ovo, o nosso óleo, o nosso fermento, o nosso açúcar e também pessoal, aqui vai uma xícara de 250 ml de leite que também pode ser água. A água pessoal, ela tem que estar morna, tá? Não quente, morna. Vamos botar aqui também o nosso sal, e agora nós vamos levar ali no liquidificador e vamos bater bem. A nossa mistura aqui, ela já está batida pessoal, e agora eu vou colocar no recipiente e vou adicionar as duas xícaras e meia de farinha de trigo aos poucos. Pessoal, eu decidi bater tudo aqui no liquidificador, conforme eu falei na receita. Eu comecei colocando a farinha aos poucos e bati, ó, e já ficou pronto. Agora eu vou colocar aqui na nossa forma e vou deixar descansar por meia hora. E depois eu vou colocar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 ou 40 minutos. Aí depois eu volto com o resultado para vocês. Pessoal, o nosso pão já ficou pronto e olha que espetáculo que ficou. Eu aproveitei, pessoal, bati mais outra massa e fiz mais um, aí dois. Como essa forma aqui é menor, olha o quanto que cresceu, pessoal. Cresceu que saiu da forma. Olha para isso. Olha esse resultado. Aqui está o que eu bati aqui no vídeo e esse aqui eu bati depois. A mesma massa, só que aqui a forma menor, o pão ficou maior. E olha que espetáculo. Eu vou desenformar e tirar um pedaço para mostrar o resultado para vocês. E aqui está, pessoal. Já desenformei e olha, pessoal, aqui. Olha o resultado. Olha que delícia. Olha que pão fofo. Nem parece que é um pão que não precisou sovar. Eu vou comer aqui um pedaço e vou falar para vocês o resultado. Pessoal, a massa ficou fofinha. Ficou maravilhosa, deliciosa, pessoal. Vale muito a pena você fazer aí na sua casa com poucos ingredientes e tudo batido no liquidificador. Você faz um pão de qualidade desse aí, ó. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.